Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui em primeira mão a M4A1S Prisma que chegou hoje na atualização, cara, e é uma arma muito pica. Vou dar uma jogada com ela e vou mostrar também a questão das configurações aqui dela. Eu achei bem interessante o seguinte, aqui é a tela que a gente vai configurar a arma, né? O que a gente pode fazer? A gente pode escolher opções aleatórias aqui em cima. Você vai clicando e ele vai mudando lá, aí você vai até escolher um modelo que você acha que é interessante. Você pode também ir vendo aqui também outras opções. Tem umas opções bem da hora, tem umas opções meio bosta, mas eu achei bem legal isso aqui porque é um meio rápido de você decidir qual arma que você quer. E você pode pegar essa aleatória e pode alterar aqui, entendeu? Eu não enxergo cor de porra nenhuma aqui, então pra mim não faz diferença. Eu vou deixar essa aqui toda... eu vou escolher uma aleatória aqui bem legal, vamos lá. Escolher uma aleatória aqui bem da hora, bem diferente, né? Essa aqui tá bem diferente, a gente não tem nenhuma arma. Ó, essa aqui tá legal, não tá bonita não, mas tá legal. Ó, sei lá, eu não enxergo cor, mas é uma merda mesmo. Eu vou deixar essa cor aqui. Você aperta aqui em salvar. Pronto, aqui você pode retornar a opção do que você tinha alterado, ó. Bem interessante. Ah, não gostei do que eu alterei, eu consigo voltar e consigo avançar. É bem simples, aqui eu aperto iniciar e começo a configurar tudo de novo, entendeu? Então, vamos dar uma jogada. Vamos tentar jogar aqui, né, véi? Vamos tentar fazer uma partidinha da hora. Eita, o cara vai me acertar ali, o cara tá de alto, certeza. Ele tá muito parado, ele tá muito parado. Eita. Eita. Caralho, o moleque ali parece uma estátua, filho. Vamos que vamos. Já conseguimos pegar um, eu vou tentar ruxar sempre no meio ali. Vamos ver o que é que... A merda que vai dar na realidade. Eita, olha a granada, filho. Olha a granada. Eita, pinada. Peguei, moleque, peguei. Tô nervoso, time, tô nervoso. Tá com muito tempo que eu não jogo, tá com uma semana que eu tô parado. Última vez que eu joguei, foi quinta-feira da semana passada. Então, eu tô estranhando a sense, tô leprosão aqui. Vou pegar esse cara do meio aqui, que ele é melhor. Ah, é o cara pra pôr. Então, eu vou pegar esse outro aqui na sequência. Boa, time. Fecha mesmo. Cadê o cara? Tá pra onde, Zeus? Cara, eu tô muito leproso aqui. Na moral, não sei o que é que tá acontecendo. A sense tá muito diferente. Opa. Opa. Ninguém? Tá ali? Ah, moleque. Acertei o cara, velho. Acertei o cara. Os caras tão falando que esses SKM é hack, mas eu não sei. Eu telei ele aqui, achei normal. Mas... Vamos continuar aqui. Não sei como é que tá o esquema dos hacks aqui. Se está de boa. Se está... Peguei. Vem não, vem não, moleque. Eita, eu pensei que eu tinha passado... Pensei que eu tinha passado pelo bracinho do cara ali. Cara, tá muito estresse a sensibilidade, velho. Não tô conseguindo jogar. Ah, que mentira, velho. 99, o cara me acertou com uma bala varado. Tá muito estresse a sensibilidade. Eu não sei se ela tá alta. Eu acho que ela tá alta. Normalmente eu jogo 9, mas eu tô achando ela muito pegada. Sei lá, tá muito estresse. A arma em si, galera. Eu acho a mesma. Eu tô achando a mesma. Porra, velho. Que raiva. Que raiva que eu tenho de pinar nesses caras assim. Ó, o cara deu um tiro. Então, agora eu pego ele. Caralho! Tripa, 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 tripa. Cadê o cara? Cadê o cara da base? Caralho! Caralho, velho. Que merda. Eu tô pinando tudo com essa arma. O ruim de você jogar de VIP é isso, galera. Você fica querendo acertar dedão e tal. Toma. É isso aí, porra. E essa cor da prisma aí. Sei lá que bosta de cor é essa, cara. Botei aleatório. Eu não enxergo. Eu não enxergo o cu, cara. Isso é preconceito, time. Como é que a empresa faz uma... Opa. Opa. Mete a cara aí, time. Ai, time, vai e papo. Ninguém? Ah, moleque. Vai ser recorde, time. 15 barra 2 pra quem não tá jogando há uma semana, filho. Todo torto aqui. Com a sensibilidade errada, essa arma é boa, velho. Agora o recuo dela é meio zoado. Eu achei. Vai, na frente, time. Toma. O time tá correndo, velho. Corre pra minha VIP não, moleque. Corre pra minha VIP não, moleque. Presta prisma aí. Negative. Over now. Negativo, time. Negativo, time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, até a gente tá um A, certeza. Ih, ninguém. Ah, véi, tá muito fácil, tá muito fácil. Tem aqui, tem aqui, ó. Tá dentro do B. Opa. Ai, 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 tá base, tá base, socorro. Ah, base, nossa, véi. Tenta varar alguém aqui da base. Tenta varar alguém aqui da base, moleque. Ai, eu queria matar alguém aqui, véi. Eu queria matar, na moral, véi. Deixa eu matar, time. Já chega atirando, lixo, hack. Eita, moleque tá cavalo, véi. Vamos lá, vamos lá. Mytho Champs. Como assim, cara? Que porra que esse cara quis falar, véi. Cara, eu tô muito leproso, véi. Na moral. É só o dedão, filho, com essa VIP aqui. Caralho. O cara tá ali, ó. Mytho Mytho. Ele só rusha meio. Segura ele. Segura o quê, rapaz? Segura o Mytho Mytho. Na moral, véi. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Aquela flechada dupla. Pra foder o time mesmo, isso aí. Eita. Lá vai capacete, time. Na moral, time. Na moral, time. Ai, véi. Tá me dando uma cãibra. Segura o Mytho Mytho no meio. Não é assim não, filho. É aqui. Eita. Eu ia morrendo agora, time. Toma. 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 Só de rasque, moleque. Só de rasque. Cadê o último? O último é meu. O último é meu, time. Cadê, time? Opa. Ah, não. Cadê, time? Cadê o moleque, time? Opa. Tá base, tá base. Só de sair do meio, sair do meio, cara. Cadê, 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 cadê? Foi fundo, foi fundo, time. Foi fundo, time. Ó, o time tá todo fundo, véi. O time tá todo fundo, véi. Isso aí, moleque. 25 barra 4. Rapidex. E os caras disseram que eu só rusho o meio. Então bora rushar o meio. Já que os caras sabem que eu rusho o meio, eu quero ver segurar, moleque. Quero ver segurar, clã. Opa, passa não, moleque. Passa não. Passa não. Que aqui... Eita. Eita. Nem vi. Nem vi, clã. Tem um embaixo ali que o cara tá atirando embaixo, ó. Vamos rushar aqui, véi. Vamos rushar aqui. Ó, varanda tem? Tem, não. Ih, dá as costas pra mim não, véi. Isso é falta de educação, mano. Talvez não te ensinou, não? GG. GG fundo. GG fundo, time. GG fundo. Último kill, último kill. Sai do meio, sai do meio, moleque. Ah, 28 barra 4, véi. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Consegui fazer 28 barra 4. Eu queria mandar um salve pra galera que tá na sala aí. Tamo junto, galera. Desculpa aí a galera que eu apelei, mas é... É vídeo, né, cara? É nóis. Tamo junto. Valeu. Não esquece de deixar o seu like e manda esse vídeo aí pra um amigo seu aí que quer saber se vale a pena, se a Prisma é legal, se a Prisma é da hora. É nóis. Tamo junto. Comenta aí o que você achou do vídeo. Eu tô pinando pra caralho, mas eu tô ruim, tem na moral. Porra, vou ver se eu jogo um pouco mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Mult.